Oi gente, tudo bem? Ó, eu tô indo agora lá pra rua Bresser, na Moca, que eu vou tá comprando meus panos de prato. Então, tudo que der pra mim tá filmando pra vocês, eu vou filmar, tá bom? A loja, um pouquinho lá da rua, um pouquinho da minha ida, tá bom? Então, tudo que eu puder, eu vou estar filmando pra vocês, tá? Nem tudo vai dar, né? Porque o tempo do celular é meio que limitado, né? Mas eu vou fazer uma forcinha aí pra tá mostrando pra vocês aonde que eu compro meus panos de prato, porque as pessoas perguntam muito, tá? É lá na rua Bresser, na Moca, e hoje eu vou comprar lá na Sacaria Gabi, tá bom? Tá um preço bem legal, depois eu falo pra vocês. Só que falar preço é algo complicado, né gente? Porque tá sempre aumentando os valores, né? Então, vamos lá comigo? Vamos passear? Vambora! Até mais! Gente, olha, eu cheguei aqui na Bresser e eu vim de ônibus, e eu vim de ônibus, e eu vim de ônibus! Não, gente, eu fui de Uber e voltei de Uber. Ei, Cristina, viu? Pode continuar o vídeo. De ônibus, né? Mas aqui é a saída do metrô. Eu compro aqui, nessa lojinha aqui, que é a Sacaria Aquário. Só que a moça não deixou filmar lá dentro, falou que eu tinha que falar com a dona e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a caminhar aqui com vocês, mostrando um pouquinho das lojinhas que tem por aqui, tá? Vou mostrando aqui por fora, gente, porque não pode, tá? Muitas lojas não deixam, a gente tá mostrando, né? Então, eu vou gravando aqui por fora, tá? Então, gente, aqui é o comecinho da Bresser, perto do metrô, tá? Eu vou dando uma passadinha assim, nas lojas, e eu não posso parar, gente, porque muitas pessoas não gostam que a gente grava, tá? Então, eu vou mostrando pra vocês aqui, fazendo uma caminhada, depois eu vou mostrar pra vocês ali a loja onde eu compro mesmo meus panos de prato. Porque eu queria mostrar aqui a Sacaria, onde eu compro meus pincéis, as tintas, tudo, só que a moça não permitiu que eu gravasse lá dentro. Então, a gente vai dando uma passeadinha aqui, só mostrando, tá? E ali na frente é onde eu vou virar. Vou mostrando aqui, ó, um pouquinho. Aí eu corto pra vocês, na hora que eu estiver entrando ali na rua Bresser, eu já filmo pra vocês. Estou indo na Bresser aqui, na rua, indo já caminhando pra loja onde eu compro, tá? Que é a Sacaria Gabi. Então, gente, eu não consegui gravar lá, porque a pessoa não permitiu, né? Falou que a dona não tava, não podia. Mas, vamos lá, na Sacaria Gabi, que lá ele deixa gravar, né? E, ó, tem bastante lojas aqui, ó, com cama, mesa e banho. Tem de tudo aqui, quem vem primeira vez tá doido, né? Porque não sabe nem aonde entra, né? Então, gente, eu vou indo devagarzinho aqui, mostrando pra vocês um pouquinho do que é a rua Bresser, ó. Não tem muita gente, que nem lá na 25 de março. Não é tão lotado, né, quanto a 25 de março, mas... Ó, tem bastante Sacaria aqui. Às vezes eu compro em alguma dessas Sacarias aqui também. Mas, hoje eu vou comprar ali na Gabi. Olha, gente, começou a chuva. A Sacaria que eu venho é logo aqui. Aí, na região aqui, na região aqui. Mas tá chovendo bastante, vou ter que dar um tempinho aqui pra mim poder chegar. Até a Sacaria. Olha a nossa vida de sacoleira qual que é, né? Pegando chuva, gente. Oi, gente, tá chovendo, ó. Mas eu consegui chegar aqui na Sacaria Gabi. Depois eu deixo pra vocês o endereço, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu dei uma corridinha pra ver se é a rua correndo, tô morta. Olha que bonito. O que tem aqui na loja deles é uma variedade muito grande, né, ó. De panos, tapetes. Uma variedade bem grande de tapete, ó. Cortinas. Olha, tem bastante coisa. Ó. Uma variedade, ó. De tecidos, de panos. Ó. De jogos de banheiro, né? De cozinha, de toalhas. Tem bastante coisa. E eu compro meus panos de prato aqui. É onde eu encontro mais em conta pra mim tá comprando. No dinheiro, eu vou pagar hoje, dia 24 de 1 de 2020, 2,10 no dinheiro. E quanto que é no cartão? Só no débito, eu vou vender 2,20. 2,20 no débito. E no dinheiro? 2,10. 2,10. Ó, bastante coisa na loja. Então, vocês aqui de São Paulo, aí que vêm pra São Paulo, dá uma passadinha aqui na Rua Bresser, na Moca, na Sacaria Gabi. Depois eu deixo o endereço direitinho pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Olha aí, só dando uma passeadinha aqui, mostrando pra vocês, né, o tanto de coisa que tem, ó. Ó. Ó os preços, gente. Que legal. Capa de micro-ondas, ó. Capa de fogão, olha que legal. Olha o preço, gente, que baratinho. Capa de liquidificador. Ó, capa de água. Ó o kit de fogão. Olha só. Capa de água de 20 litros, 10 reais, gente. Capinha de renda. Tem uma variedade de coisas que tem aqui, né? Tem essas bonequinhas aqui, ó, apartar papel higiênico também, ó. Fica bem bonitinha no banheiro, né? Ó os joguinhos, gente. Que legal. Olha esse jogo que lindo. Esse jogo que lindo, gente. Maravilhoso. Passar um biquinho de crochê ali, né? A gente nem precisa, ó. Que lindo. Ó. E assim que eu chegar em casa, gente, eu mostro os panos de prato pra vocês e as comprinhas que eu fiz. Tá? Ó o vovô e a vovó aqui, ó. Porta-pano de prato. Que gracinha. Ó as toalhas de mesa. Tá vendo? É uma variedade de coisas que tem aqui na loja. Aí quando vocês vierem aqui na Rua Bresser, vocês vêm aqui. Vocês que me perguntam onde que eu compro meus panos, tá aqui na Sacaria Gabi. Tá bom, gente? Depois eu mostro pra vocês as minhas comprinhas. Olha, gente. Aqui eu tô indo na Rua Bresser também. Só que aqui, gente, é mais pra quem compra roupas, camisetas, uniformes, né? E as lojas aqui é mais pra isso, né? Uniformes, camisetas, quem pinta camiseta e quem borda camiseta, ó. É tudo mais pra roupa, tá? Então aqui já não vende mais panos de prato, aqui é a partir de cima. E mais pra lá tem uma rua chamada Almirante Tamandaré. E lá, e ali, gente, bem lá no fundinho ali, ó, ali naquela rua ali, ó, é Almirante Tamandaré. Então, gente, ali a gente compra tecidos. Eu não vou pra lá porque meu foco hoje não é esse. Mas eu vou vir aqui e quem sabe eu gravo pra vocês, que eu preciso estar comprando muitos tecidos até pra forrar meus sofás, tá? Então aqui eu vou voltando pra Rua Bresser ali, vou pegar meus panos e eu vou embora. Chegando em casa eu mostro pra vocês as minhas comprinhas, tá bom, gente? Dá só mais uma passeadinha aqui. É só comércio aqui na Rua Bresser, na Moca, em São Paulo. Bom, gente, ó, eu cheguei em casa, tá? Com as minhas comprinhas aqui, ó, dos 100 panos de prato lá da Bresser, que eu gravei pra vocês. Não deu pra gravar muita coisa porque tava chovendo bastante, né? E ainda bem que deu pra dar uma corridinha até a loja lá pra pegar os panos, né? Que o homem já tinha reservado. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é isso aqui, gente, que eu tô apaixonada, tá? Ah, isso aqui é uma fralda, mas eu vou mostrar pra vocês um vídeo de comprinha falando dessa fralda aqui, tá? E, ó, bastante coisa que eu comprei, pincéis, cadê? Ó, pincéis, eu comprei uma variedade aqui de pincéis. Depois eu vou mostrar pra vocês algumas tintas, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês. E eu quero falar sobre essa fralda aqui que eu tô apaixonada. Mas vai ficar pro próximo vídeo, o vídeo de comprinhas lá da Bresser, tá bom? E aí eu mostro esse montante aqui de pano de prato. 100 panos de prato, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio comigo até a Bresser. Então é isso, gente. Depois eu vou tá gravando o vídeo das minhas comprinhas, tá bom, gente? Não, esse vídeo fica muito comprido. Eu espero que vocês tenham gostado de ir comigo até a Bresser, lá na Moca, aqui em São Paulo. Curte aí o canal, compartilha, deixa o seu joinha, tá bom, gente? E obrigado a todos vocês que estão chegando agora e se inscrevendo aqui no canal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.